E vem cá, minha menina, me dá uma chance que eu vou te explicar Eu sou humano, não sou perfeito, e qualquer um pode errar Mas não foi fácil, beijar com a boca e pensar na sua Eu te traí, sei que errei, me arrependi, não quero ser seu ex Vem cá, minha menina, tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço mais uma chance, e eu que luz pra você não me deixar Vem cá, minha menina, tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço mais uma chance, e eu que luz pra você não me deixar E vem cá, minha menina, me dá uma chance que eu vou te explicar Eu sou humano, não sou perfeito, e qualquer um pode errar Mas não foi fácil, beijar com a boca e pensar na sua Eu te traí, sei que errei, me arrependi, não quero ser seu ex Vem cá, minha menina, tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço mais uma chance, e eu que luz pra você não me deixar Vem cá, minha menina, tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço mais uma chance, e eu que luz pra você não me deixar Vem cá, minha menina, tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço mais uma chance, e eu que luz pra você não me deixar Vem cá, minha menina, tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço mais uma chance, e eu que luz pra você não me deixar Eu só te peço mais uma chance, e eu que luz pra você não me deixar Mas todo mundo tem um auê por alguém Que não tá nem aí pro amor, é amigo da dor Se juntou pra fazer uma conspiração E o meu coração bobo, iludidor Sempre cai nessa distração Bebi, sofri, chorei, ninguém me arrependi Se é foda ou só falar saudade de te iludir Bebi, sofri, chorei, ninguém me arrependi Do tempo perdido que eu perdi Bebi, sofri, chorei, ninguém me arrependi Se é foda ou só falar saudade de te iludir Bebi, sofri, chorei, ninguém me arrependi Do tempo perdido que eu perdi Chama, menino É mais uma, é mais uma E o cinalzinho do pisar, bebê E o cinalzinho do pisar, bebê Ninguém merece sofrer por ninguém Mas todo mundo tem um auê por alguém Que não tá nem aí pro amor, é amigo da dor Se juntou pra fazer uma conspiração E o meu coração bobo, iludidor Sempre cai nessa distração Bebi, sofri, chorei, ninguém me arrependi Se é foda ou só falar saudade de te iludir Bebi, sofri, chorei, ninguém me arrependi Do tempo perdido que eu perdi Bebi, sofri, chorei, ninguém me arrependi Se é foda ou só falar saudade de te iludir Bebi, sofri, chorei, ninguém me arrependi Do tempo perdido que eu perdi Bebi, sofri, chorei, ninguém me arrependi Se é foda ou só falar saudade de te iludir Bebi, sofri, chorei, ninguém me arrependi Do tempo perdido que eu perdi Pode passar o tempo que passa, o mundo pode acabar Enquanto as vidas eu tiver, em todas elas vou te amar Eu vou te amar, e pra sempre eu vou te amar E do seu lado tudo fica bem mais fácil Quero dormir e acordar, no seu abraço Ai papai! Moreno C10, o Moral da Bahia Não tem coração que grante, não tem coração que grante Isso é mais um do Leozinho Piseiro Deitado na cama te olhando pelo espelho Você atrasado no banho, lavando o cabelo Você é tão linda, tão linda Toda vez que eu te vejo sem roupa eu fico sem ar Nem parece que a gente é casado há alguns anos, sei lá Fico bobo com nossas conversas depois do café Todo dia amanheço chorando na mesma mulher Pode passar o tempo que passa, o mundo pode acabar Enquanto as vidas eu tiver, em todas elas vou te amar Eu vou te amar, e pra sempre eu vou te amar Pode passar o tempo que passar, o mundo pode acabar Enquanto as vidas eu tiver, em todas elas vou te amar Eu vou te amar, e pra sempre eu vou te amar E do seu lado tudo fica bem mais fácil Quero dormir e acordar no seu abraço E do seu lado tudo fica bem mais fácil Quero dormir e acordar no seu abraço Deitar na cama te olhando pelo espelho Você é atrasada no banho, lavando o cabelo Você é tão linda, tão linda Toda vez que eu te vejo sem roupa eu fico sem ar Nem parece que a gente é casado há alguns anos, sei lá Fico bobo com nossas conversas depois do café Todo dia amanheço chorando na mesma mulher Pode passar o tempo que passa, o mundo pode acabar Enquanto as vidas eu tiver, em todas elas vou te amar Eu vou te amar, e pra sempre eu vou te amar Pode passar o tempo que passar, o mundo pode acabar Enquanto as vidas eu tiver, em todas elas vou te amar Eu vou te amar, e pra sempre eu vou te amar E do seu lado tudo fica bem mais fácil Quero dormir e acordar no seu abraço E do seu lado tudo fica bem mais fácil Quero dormir e acordar no seu abraço É o bezerro apaixonado É o bezerro apaixonado Meu coração tava travado De cadeada a chave joguei fora pra ninguém entrar Era pra ser só um esquema, mas arrumei um problema Depois daquela noite que aconteceu Eu não sei você, mas foi o que enganei Ei, eu disse ei Tá super sentado, ainda cedo a aula Quando cedo o trabalho, tô fruso demais Vai, vai, rebolando, vai, vai Vem quicando, vai, vai Daquele jeitinho que enlouquece o pai Vai, vai, rebolando, vai, vai Vem quicando, vai, vai Daquele jeitinho que enlouquece o pai Meu coração tava travado De cadeada a chave joguei fora pra ninguém entrar Era pra ser só um esquema, mas arrumei um problema Depois daquela noite que aconteceu Não sei você, mas foi o que enganei Ei, ei, eu vinciei Tá super sentado, ainda cedo a aula Quando cedo o trabalho, tô fruso demais Vai, vai, rebolando, vai, vai Vem quicando, vai, vai Daquele jeitinho que enlouquece o pai Vai, 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 rebolando, vai, vai Vem quicando, vai, vai Daquele jeitinho Eu vinciei Na super sentada Linda cedo a aula Quando cedo o trabalho, tô fruso demais Vai, vai, rebolando, vai, vai Vem quicando, vai, vai Daquele jeitinho que enlouquece o pai Vai, vai, rebolando, vai, vai Vem quicando, vai, vai Daquele jeitinho que enlouquece o pai Chama na volta, papai Isso aí, esse bebê Você é uma bomba relógio que está com o tempo se esgotando Caraca de quem taca menos Pode ser um beijo se aproximando Eu tento te falar, mas você não me ouve Quero te encontrar, pedir alguns favores Mesmo que você me humilhe com a resposta Me presta um caminhão de beijos Que eu pago instantes mais tarde Mas preciso só de um Pra dar choque na sua saudade Me presta um caminhão de beijos Que eu pago instantes mais tarde Mas preciso só de um Pra dar choque na sua saudade E acordar o adormecido amor E acordar o adormecido amor Você é uma bomba relógio que está com o tempo se esgotando Cada tic-tac a menos Pode ser um beijo se aproximando Eu tento te falar, mas você não me ouve Quero te encontrar, pedir alguns favores Mesmo que você me humilhe com a resposta Me presta um caminhão de beijos Que eu pago instantes mais tarde Mas preciso só de um Pra dar choque na sua saudade Me presta um caminhão de beijos Que eu pago instantes mais tarde Mas preciso só de um Pra dar choque na sua saudade Me presta um caminhão de beijos Que eu pago instantes mais tarde Mas preciso só de um Pra dar choque na sua saudade Me presta um caminhão de beijos Eu pago instantes mais tarde Mas preciso só de um Pra dar choque na sua saudade E acordar o adormecido amor E acordar o adormecido amor Respeita esse sucesso, bebê Se a Leozinho fizeram, vai Eita, bebê Tô um prato Cada dose que eu bebo só me faz lembrar de você Embalada, embalada, eu sei que não vou te esquecer Se pra todo lugar que eu vou, só vejo você Tão trapo Tô perdido no meio do nada, eu não acho o meu rumo Já tentei ficar longe de ti, mas eu não me acostumo Tô num beijo sem saída, essa aí é você Mas se você voltar pra mim, vai ser tudo do seu jeito Te levo café na cama, você é seu amor perfeito Eu te dou aliança e te levo pro altar E prometo para sempre que amor não vai faltar É que aprendi a amar Tente respeitar Tô um trapo, cada dose que eu bebo só me faz lembrar de você De balada em balada eu sei que não vou te esquecer Se pra todo lugar que eu vou só vejo você Tô um trapo, tô perdido no meio do nada e não acho eu rumo Já me dei ficar longe de ti, mas eu não me acostumo Tô num beco sem saída, essa ideia é você Mas se você voltar pra mim, vai ser tudo do seu jeito Te levo café na cama, você é seu amor perfeito Eu te dou uma aliança e te levo pro altar E prometo para sempre que amor não vai faltar Se você voltar pra mim, vai ser tudo do seu jeito Te levo café na cama, você é seu amor perfeito Eu te dou uma aliança e te levo pro altar E prometo para sempre que amor não vai faltar Se você voltar pra mim, vai ser tudo do seu jeito Te levo café na cama, você é seu amor perfeito Eu te dou uma aliança e te levo pro altar E prometo para sempre que amor não vai faltar É que aprendi a amar E o sanalzinho do friseiro chama papai É o friseiro apaixonado Me apaixonei quando eu vi seus olhos olhando pros meus Fui no caldo certo no vaqueiro E quando me deu um beijo o coração quase parou Você me laçou de jeito, nó apertado no peito Que ninguém mais salta É paixão, ninguém duvide não Tô apaixonado todo, amorzinho dessa morena Larguei a vida de farra porque sei que vale a pena Tô apaixonado todo, amorzinho dessa morena Larguei a vida de farra porque sei que vale a pena Oh, vale a pena Me apaixonei quando eu vi seus olhos olhando pros meus Meu Deus Fui no caldo certo no vaqueiro E quando me deu um beijo o coração quase parou Você me laçou de jeito, nó apertado no peito Que ninguém mais salta É paixão, ninguém duvide não Tô apaixonado todo, amorzinho dessa morena Larguei a vida de farra porque sei que vale a pena Tô apaixonado todo, amorzinho dessa morena Larguei a vida de farra porque sei que vale a pena Tô apaixonado todo, amorzinho dessa morena Larguei a vida de farra porque sei que vale a pena Tô apaixonado todo, amorzinho dessa morena Larguei a vida de farra porque sei que vale a pena Oh, vale a pena Chama, levanta meus paqueiros Isso é leozinho do que sei Tem que respeitar Tem que respeitar Não esperou o dia terminar E já bateu na porta arrependida Deu errado outra vez O seu sair pra sempre da minha vida Você faz as malas, não leva quase nada Eu sei que é na intenção de voltar É fácil falar que esqueceu Difícil é você mesmo acreditar Desfaz as malas, vamos voltar pra casa Vamos emendar a noite, vou despertar Um vinho, dois na cama, romance ou drama O importante é você ficar Desfaz as malas, voltar pra casa Vamos emendar a noite, vou despertar Vinho, dois na cama, romance ou drama O importante é você ficar Não esperou o dia terminar E já bateu na porta arrependida Deu errado outra vez O seu sair pra sempre da minha vida Você faz as malas, não leva quase nada Eu sei que é na intenção de voltar É fácil falar que esqueceu Difícil é você mesmo acreditar Difícil é você mesmo acreditar Desfaz as malas, voltar pra casa Vamos emendar a noite, vou despertar Um vinho, dois na cama, romance ou drama O importante é você ficar Desfaz as malas, voltar pra casa Vamos emendar a noite, vou despertar Um vinho, dois na cama, romance ou drama O importante é você ficar Chama no pisote, menino Chama no pisote, menino Não era pra ser, mas você quis insistir Te falei não, vai dar certo, mas você não quis ouvir E agora tá aí, exigindo que eu seja aquilo que eu não sou Querendo andar de longa, que eu te vejo e deixando de amor É que eu te falei que eu era casado, eu te avisei que era complicado Que era só um lance de momento, que eu não queria sentimento Eu te falei que eu era casado, eu te avisei que era complicado Que era só um lance de momento, que eu não queria machucar seu sentimento Não era pra ser, mas você quis insistir Te falei não, vai dar certo, mas você não quis ouvir E agora tá aí, exigindo que eu seja aquilo que eu não sou Querendo andar de longa, que eu te vejo e deixando de amor É que eu te falei que eu era casado, eu te avisei que era complicado Que era só um lance de momento, que eu não queria sentimento Eu te falei que eu era casado, eu te avisei que era complicado Que era só um lance de momento, que eu não queria sentimento Eu te falei que eu te falei que eu era casado, eu te avisei que era complicado Que era só um lance de momento, que eu não queria machucar seu sentimento Eu te falei que eu era casado, eu te avisei que era complicado Que era só um lance de momento, que eu não queria machucar seu sentimento Eu não queria machucar seu sentimento Beto, você vai machucar seu sentimento Eu não queria machucar seu sentimento Eu não queria machucar seu sentimento É mais uma vez O Moral da Bahia Mandou foto comigo Deitada na minha cama Eu vacilei, não foi a primeira vez Eu já perdi um grande amor Na mesma cama Depois que descobriu na foto A minha ex Ela não me quer, mas também não me larga Começa um relacionamento E ela acaba, sabe Por quê? Sou louco por ela e vou dizer Ela não senta, ela representa E quando joga o bumbum na balé molente Ela não senta, ela representa Quicando a raba no estilo câmera lenta Ela não senta, ela representa E quando joga o bumbum na balé molente Ela não senta, ela representa Quicando a raba no estilo câmera lenta Manda uma foto comigo, deitada na minha cama Eu vacilei e não foi a primeira vez Eu já perdi um grande amor na mesma cama Depois que descobriu na foto a minha ex Ela não me quer, mas também não me larga Começa um relacionamento e ela acaba Sabe por quê, sou louco por ela e você Ela não senta, ela representa E quando joga o bumbum na malemolência Ela não senta, ela representa Que cada rabo é no estilo câmera lenta Ela não senta, ela representa E quando joga o bumbum na malemolência Ela não senta, ela representa Que cada rabo é no estilo câmera lenta Ela não senta, ela representa E quando joga o bumbum na malemolência Ela não senta, ela representa Que cada rabo é no estilo câmera lenta Chama, bebê É mais uma, é mais uma Tem que refeitar Se a Lelzinha não fizer Falou meu parceiro Cine Bordaz Tamo junto papai Não queira passar O que eu tô passando Ela tá debalada e eu aqui me acabando Tô de barimbar, dos botecos chorando Tô passando vergonha, a cidade inteira tá comentando Mas se ela me aceitar e volta Eu largo a vida de solteiro que eu já enjoei Apenas 25 dias que ela me deixou Não faz nem um mês que eu não tô aguentando A vida de cachaceiro já tá incomodando Eu não tô aguentando Essa vida de cachaceiro já tá me matando Tô de barimbar O balcão virou meu travesseiro É mais uma, é mais uma Ficela, sim, não fiz Chama na bota Não queira passar O que eu tô passando Ela tá debalada e eu aqui me acabando Tô de barimbar, dos botecos chorando Tô passando vergonha, a cidade inteira tá comentando Mas se ela me aceitar e volta Eu largo a vida de solteiro que eu já enjoei Apenas 25 dias que ela me deixou Não faz nem um mês que eu não tô aguentando Essa vida de cachaceiro já tá incomodando Mas se ela me aceitar e volta Eu largo a vida de solteiro que eu já enjoei Apenas 25 dias que ela me deixou Não faz nem um mês que eu não tô aguentando Essa vida de cachaceiro já tá incomodando Eu não tô aguentando Essa vida de cachaceiro já tá incomodando Vai matar outro, meu bebê Se a Leozinho não quiser Leozinho não quiser Chama, chama Ai, bebê A vida de cachaceiro já tá incomodando Sou valente, sou vaqueiro Derrubar boi é o meu forte Na minha estante Só coleciono troféu de grande porte Mas a vida é uma caixinha de surpresa Tô eu na vaquejada e a morena na plateia Quase me derruba do cavalo com um sorrisinho de lado E a jogada de cabelo dela Laço certeiro Dó arrochado no coração do vaqueiro Como é que eu dou no meu cavalo e não dou uma morena dessa? Coração, que explica essa conversa Foi só dar uma piscadinha e eu fui correndo sem pressa Oh, meu Deus, mas que morena Como é que eu dou no meu cavalo e não dou uma morena dessa? Coração, me explica essa conversa Foi só dar uma piscadinha e eu fui correndo sem pressa Oh, meu Deus, mas que morena é essa? Que morena é essa? Chama, meu boqueiro E essa é mais um do Brasil do Piscador, menino Chama na bola Sou valente, sou vaqueiro Derruba boi e é o meu forte Na minha estante Só coleciono o troféu de grande porte Mas a vida é uma caixinha de surpresa Tô eu na vaquejada e a morena na plateia Quase me derruba do cavalo Com um sorrisinho de lado e a jogada de cabelo dela Laço certeiro Nó arrochado no coração do vaqueiro Como é que eu tomo meu cavalo e não dou uma morena dessa? Coração, me explica essa conversa Foi só dar uma piscadinha e eu fui correndo sem pressa Oh, meu Deus, mas que morena Como é que eu tomo meu cavalo e não dou uma morena dessa? Coração, me explica essa conversa Foi só dar uma piscadinha e eu fui correndo sem pressa Oh meu Deus, mas que morena Como é que eu tomo meu cavalo e não tomo a morena dessa? Coração, me explica essa conversa Foi só dar uma piscadinha e eu fui correndo sem pressa Oh meu Deus, mas que morena Como é que eu tomo meu cavalo e não tomo a morena dessa? Coração, me explica essa conversa Foi só dar uma piscadinha e eu fui correndo sem pressa Oh, meu Deus, mas que morena é essa? Que morena é essa? Oh, meu Deus, mas que morena é essa? Que morena é essa? Moreno Cedês O Moral da Bahia Tem que respeitar! É mais um outro Leocino Pizzerro! Tô bebendo no mar do meu amigo Tião E o dia que eu comecei eu não sei Se eu tô virado eu não sei Mas tem duas comandas aqui na mesa Deve ser minha Uma pela metade, outra cheirinha Vem na cara do garçom e a minha de medo Eu tô até pra ser esse jeito Eu recomendo água e machigando gelo Colecionando magro e dor de cotovelo Todo mundo vê as pingas que eu bebo Todo mundo vê as pingas que eu bebo Eu recomendo água e machigando gelo Colecionando magro e dor de cotovelo Todo mundo vê as pingas que eu bebo Mas ninguém repara dos tal que eu levo do amor Tô bebendo no mar do meu amigo Tião E o dia que eu comecei eu não sei Se eu tô virado eu não sei Mas tem duas comandas aqui na mesa Deve ser minha Uma pela metade, outra cheirinha Vem na cara do garçom e a minha de medo Eu tô até pra ser esse jeito Eu recomendo água e machigando gelo Colecionando magro e dor de cotovelo Todo mundo vê as pingas que eu bebo Todo mundo vê as pingas que eu bebo Eu recomendo água e machigando gelo Colecionando magro e dor de cotovelo Todo mundo vê as pingas que eu bebo Todo mundo vê as pingas que eu bebo Eu recomendo água e machigando gelo Colecionando magro e dor de cotovelo Todo mundo vê as pingas que eu bebo Todo mundo vê as pingas que eu bebo Eu recomendo hoje mastigando o gelo Colecionando magro e dor de cotovelo Todo mundo vê as pingas que eu bebo Mas ninguém repara que eu estou com o levo do amor Aí é fácil, né? Todo mundo vê as pingas que eu bebo Mas ninguém repara que eu estou com o levo Não é pouco, não? Para! Mais uma do Leozinho! Moreno CD O Moral da Bahia Oh, é um piseira apaixonado, meu bem! Não escuta esse seu coração Ele anda zangado comigo Querendo me dar uma lição Daquelas que envolvem Outra pessoa, outra boca, outra cama Doas faça de vinho Tipo o nosso primeiro deslize Com você namorando e eu comprometido Ai, 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 ai Assim seu voto faz Cada beijo no rosto Eu tiro de doze e me dói pra caralho Ai, 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 ai Já termina logo Se começou errado O final é óbvio Ai, ai, ai Assim ser nada o pai Cada beijo no rosto é um tiro de doze Me dói pra caralho Ai, ai, ai Já termina logo Se começou errado O final é óbvio Chifre É triste Mas sei que a possibilidade existe Aquela que envolve Outra pessoa, outra boca, outra cama e duas taças Adivinha, tipo o nosso primeiro deslize Com você namorado e eu comprometido Ai, ai, ai Assim ser nada o pai Cada beijo no rosto é um tiro de doze Me dói pra caralho Ai, ai, ai Já termina logo Se começou errado O final é óbvio Ai, ai, ai Assim ser nada o pai Cada beijo no rosto é um tiro de doze Me dói pra caralho Ai, ai, ai Já termina logo Se começou errado O final é óbvio Chifre Chifre É triste Mas sei que a possibilidade existe Chifre 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 Ela disse não vou não, ela disse não vou não Só você tiver cruzeiro e som de paredão Só você tiver cruzeiro e som de paredão Convidei ela pro baile, ela disse não vou não Ela disse não vou não, ela disse não vou não Só você tiver cruzeiro e som de paredão Só você tiver cruzeiro pra subir o poeirão Ela curte cruzeiro e som de paredão Ela curte cruzeiro e som de paredão Quando o DJ aumenta o som Quando o DJ aumenta o som Arrabita, vai no chão Arrabita, vai no chão Vai tocar o futebol Convidei ela pro baixo, ela disse não vou não Ela disse não vou não, ela disse não vou não Só você tiver que ser em som de paredão Só você tiver que ser em som de paredão Convidei ela pro baixo, ela disse não vou não Ela disse não vou não, ela disse não vou não Só você tiver que ser em som de paredão Só você tiver que ser em som de paredão Ela curte que ser em som de paredão Ela curte que ser em som de paredão Quando o DJ aumenta o som, a rabeta vai no chão Quando o DJ aumenta o som, a rabeta vai no chão Arrabita vai no chão Quando DJ almeja o som Arrabita vai no chão É pra tocar no palidão Estourou! Vai, 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 vai Jogar na bola, meu bem Vambora, vambora, vambora